Foi suspensa a prisão do homem flagrado com sete notas falsas de cinco reais. A decisão foi da presidente do Superior Tribunal de Justiça. O crime ocorreu em 2008 e na época o homem era suspeito de ter participado de um sequestro. Mas a denúncia só cita que, após a revista policial, foram achadas notas falsas no bolso do acusado, junto com outras notas verdadeiras. O juiz de primeira instância entendeu que não havia fatos suficientes para justificar a prisão, uma vez que não existem indícios de que o dinheiro estava sendo repassado. Mas o argumento não foi aceito pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que condenou o réu a quatro anos e seis meses de prisão em regime inicial fechado. A defesa recorreu e o caso veio parar no STJ. A ministra Laurita Vaz acolheu o recurso, no qual a defesa do acusado, que ficou preso em regime fechado por três meses, alegou que houve falha processual durante a análise da apelação. Segundo a magistrada, a defesa conseguiu demonstrar que não foi intimada para a sessão que analisou o fato, o que possibilita, nesse caso, eliminar. O réu, então, deve cumprir a pena e liberdade até novo julgamento.